Música Ótima notícia acaba de sair, valor já caiu na conta para aposentados, pensionistas e trabalhadores. Saques liberados a partir de R$ 1.700, no vídeo de hoje eu vou dar o passo a passo para você sacar esses valores e não ficar para trás. Vem aí, grana extra que já foi depositada, muitas pessoas não sabem nem como achar esses valores e no vídeo de hoje eu venho aqui para dar o passo a passo de como você botar a mão nessa grana, afinal R$ 1.700, valores esquecidos, estão disparados por muitas contas por todo o Brasil e se você não sacar essa grana, você vai acabar sendo prejudicado. Então assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ficar sem dúvida alguma muito bem informado. Já vai chegando aqui deixando o seu like, pois a sua participação é muito importante. Clique agora nesse botãozinho aí embaixo com o joinha, pois assim você deixa o seu like nesse vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é legal e recomenda ele para mais pessoas. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para mais pessoas ficarem bem informadas, sabendo sobre os seus direitos para garantirem mais dinheiro na conta. Vamos agora então falar sobre esses valores liberados, R$ 1.700, quem vai poder receber, como isso vai funcionar, é o que eu vou trazer no vídeo de hoje para todos vocês, além das últimas notícias do INSS que vão fazer a diferença financeira na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Novidades chegaram, INSS teve alterações e se você não ficar sabendo, você também corre o risco de perder o seu benefício. Além de não conseguir sacar esses R$ 1.700, você pode ter o fim do seu benefício chegando, caso você não fique atento ou atenta nas últimas alterações que saíram e que podem influenciar diretamente o seu bolso. Sem mais delongas, vamos às informações. E se você quer sempre estar bem informado, quer ganhar mais dinheiro e sempre estar atento às melhores notícias do INSS, já clica agora nesse botãozinho vermelho, aí embaixo escrito INSCREVER-SE, pois inscrito aqui, você garante um acesso super especial às melhores notícias, atualizações e surpresas do INSS. Todas com o mesmo objetivo, que é fazer você e a sua família ganhar mais dinheiro e ficar bem informado. Vamos então às informações do vídeo de hoje. A notícia principal do vídeo de hoje sobre esses R$ 1.700, eu já vou passar para vocês na sequência, mas antes de mais nada é importante que vocês fiquem sabendo quais são as últimas notícias do INSS. E uma dessas notícias envolve diretamente o pagamento do seu salário, isso mesmo. O pagamento do seu salário do INSS está correndo risco de ser bloqueado, caso você não faça alguns procedimentos que estão sendo solicitados. Um desses procedimentos é o chamado pente fino, onde muitas pessoas recebem cartas e solicitações para atualização de documentos junto ao cadastro do INSS. Por isso é importante que você sempre fique atento às cartas que você recebe, às ligações, aos SMS que podem vir do INSS avisando você, porém eu já alerto. Não envie documentos por WhatsApp, por Facebook, e vá diretamente na agência do INSS para resolver os seus problemas e evitar qualquer tipo de problema ainda maior, que seja além do que resolver a situação de documentação faltando no seu benefício do INSS. Além disso, também temos uma importante notícia sobre os benefícios do INSS, que diz respeito à prova de vida. Isso mesmo, para você que não sabe a prova de vida, que é um procedimento obrigatório, para você, como o próprio nome já diz, provar que está vivo e continuar recebendo seu salário do INSS, agora passou por uma atualização. O presidente, juntamente com o governo federal, assinou uma portaria que vai flexibilizar a prova de vida. Ou seja, o governo federal agora vai fazer um cruzamento de dados para identificar se uma pessoa está viva ou não, para ela continuar recebendo seu salário. Por meio disso, então, o governo tem como objetivo diminuir fila nos bancos para fazerem a prova de vida, também diminuir essa questão da burocracia para fazer esse procedimento obrigatório, já que muitas pessoas continuam indo no banco, continuam indo em hospitais, entre inúmeros outros registros que provam que elas estão realmente vivas, ou seja, não é necessário você ir lá no banco, colocar sua digital ou assinar algum papel comprovando isso. Dessa forma, a prova de vida vai se tornar ainda muito mais fácil nesse ano de 2022, graças a essa medida assinada pelo presidente Bolsonaro. A segunda notícia que eu preparei para trazer a vocês diz respeito a muita grana que você pode ter direito a receber. E na sequência eu vou falar desses R$ 1.700,00, que inclusive já foram pagos. A novidade a respeito da revisão do FGTS é que muitos trabalhadores que trabalharam de carteira assinada a partir de 1999 foram impactados e tiveram problemas com o saldo do FGTS. Esse problema é decorrente de uma taxa que estava sendo aplicada sobre os valores que ficavam depositados no fundo de garantia não ter uma variação correta, ou seja, a variação da TR, que é a taxa aplicada chamada de taxa referencial, nos últimos anos tem sido menor do que a variação da inflação. Isso significa que a grana do FGTS que fica parado lá faz as pessoas perderem dinheiro para a inflação. Por conta disso, agora no STF está tendo um julgamento a respeito da revisão do FGTS. Esse julgamento está aguardando datas para ser definido, porém vai liberar valores de R$ 14.000 até R$ 66.000 a respeito da revisão do FGTS para quem já sacou esses valores ou para quem ainda tem saldo lá disponível para a saque. Sem dúvida alguma, essa revisão pode ajudar milhares de famílias por todo o país, já que é um direito seu, você tem o valor lá do FGTS depositado, ou em algum momento da sua vida você teve, receber essa grana, esse reajuste, com certeza vai trazer grande diferença para o seu bolso, além de trazer uma grana extra de R$ 14.000 até R$ 66.000. Com certeza, é uma notícia maravilhosa, não é mesmo? Então, deixe seu like se você concorda com essa revisão do FGTS e vamos agora falar sobre esses pagamentos. R$ 1.700 demorou, mas caiu na conta. Aposentados e trabalhadores têm direito a receber e se você não sacar, você vai ser prejudicado, pois esses valores vão ser considerados esquecidos. R$ 24 bilhões estão liberados referente a saques do PIS-PASEP. Se você trabalhou em empresas privadas, você tem direito a saque do PIS. Se você trabalhou em órgãos públicos, você tem direito a receber as cotas do PASEP. Quem trabalhou de 1971 a 1988 tem direito a receber essas cotas que atualmente estão depositadas junto ao saldo do FGTS. No ano de 2020, o governo federal emitiu uma medida provisória que acabou transferindo todas as cotas do PIS-PASEP para o saldo do FGTS. Por isso, você e a sua família pode ter grana a receber e para sacar isso é bem simples. Você vai ter que se deslocar até a agência da Caixa Econômica Federal caso você já seja aposentado, pensionista ou beneficiário portando a carta de concessão do seu benefício. Com a carta de concessão, você pode provar que você realmente é aposentado, pensionista ou beneficiário e com esses dados, você pode solicitar o saque do PIS-PASEP. Porém, se você tem algum familiar, amigo, conhecido que trabalhou de 1971 a 1988, todas essas pessoas têm direito a sacar essas cotas. E se você é herdeiro de alguém que já faleceu, mas que trabalhou nesse período, você pode levar junto à Caixa Econômica Federal o documento que prove que você é realmente herdeiro, a certidão de óbito, o inventário e com essa documentação, você vai conseguir sacar essa grana referente ao PIS-PASEP. São de R$1.700 até R$3.000 que foram anexados junto ao saldo do FGTS. Muitas pessoas têm a grana lá liberada para saque, mas não vão atrás desse direito. Então, se você está precisando de dinheiro, vá até a agência da Caixa, peça para consultar o seu saldo do FGTS, saque essa grana do PIS-PASEP, pois realmente está liberado se você não sacar essa grana do PIS-PASEP. Até 2025, o governo federal vai pegar de volta e eu não quero que isso aconteça, pois o governo já tem dinheiro demais e quem realmente precisa de ajuda é vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva para estar bem informado com os próximos conteúdos aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho